Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for a tua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Terás livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus A tua vida Sou o Deus a tua história E ninguém irá se dar à mesa Enquanto com glória Eu não te honrar Ainda que Pra te servir Jesus eu tenha Que chorar Te seguirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus E é só meu nome Te amar Das fror contigo É só meu nome Eu temos